Música Missão cumprida aqui, tem audiência marcada a partir de, acho que de 8h30 na quinta-feira Tem ao primeiro Ah, não tem ideia Não dá, não dá Isso aqui eu tenho que enfrentar Mas eu conheço amores parlamentares, não tenho problema de dialogar com eles não E qual que é o foco agora? É a Previdência, então vamos jogar a pesada na Previdência porque ela é um marco Se der certo, a gente tem tudo para fazer o Brasil decolar O Maia ontem ele disse que a capitalização não deve passar no ano O parlamento é soberano para fazer os polimentos, tirar alguma coisa, é soberano, tá certo? A gente gostaria que passasse como chegou, mas nós sabemos que vai ter mudança Não existe projeto que vai ter mudança, coisa rara acontecer isso aí Ainda mais num projeto tão amplo como esse que é da Previdência O governo já tinha sinalizado, né, que está disposto a conversar e abrir mão de alguns pontos Como o BPC e aposentadoria rural, a capitalização seria a mesma coisa? Não é questão de abrir mão, o deputado que eu fui, 28 anos, na ponta da linha sabe onde o calo dele aperta E ele questiona o seu líder e chega no Rodrigo Maia Olha, essa questão aqui, se não tirar, a gente vota contra o projeto como um todo A gente diz que a boa Previdência é aquela que passa E qual que é o ponto que o senhor acha que é maior? Não, 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 não vou entrar em detalhe aqui Quem vai bater o pênalti é a Câmara dos Deputados agora, depois do Senado Presidente, o Ministério da Economia está preparando um pacote para impulsionar emprego? Sim, sim, a medida provisória Não, não vou entrar em detalhe, está na Casa Civil E uma leitura diagonal, porque eu estou correndo demais aqui, uma diagonal rápida O senhor acompanhou os caminhos? Olha, pelas pessoas da Economia que conversaram comigo Tem termo ali que eu não entendo, me desculpa, né? É melhor falar isso do que fazer besteira, né? E tem tudo, pelo que tu me indica, para realmente tirar o estado de cima do empreendedor 60, 90 e 70 dias? Eu não tenho detalhes aqui, eu não dei o modo de eu tempo de ler aqui essas questões Eu me preparo para o dia seguinte Vou ter folga no avião agora para tomar conhecimento do que realmente está acontecendo no Brasil Você está chegando aqui nos 100 dias, seus funcionamentos, como o senhor acha o bom balanço que você faz? Pelo que eu vi, mais de 90% vai ser atendido O restante, 10%, é parcialmente atendido Eu sempre fui contra essa questão de meta Porque aquele 1% que não atende, vocês vão lá e atiram de .50 em cima da gente Se acertar os 7 tiros, isso aí complica, né? Não, pode acertar, né? Os meus planejamentos todos deram certo Tanto é que eu saí do zero e sou presidente Se bem que, olha só, eu estou rindo aqui, mas eu estou envelhecendo mais rápido A barra é pesada, tá ok? Presidente, o senhor está tentando formar uma base no Congresso para botar essa reforma da Previdência O senhor sempre citou a questão municipalista, né? De ajudar o parlamentar junto ao seu município Qual vai ser a estratégia que você tem para tentar conseguir formar essa base Sem que hoje só tem o PSL? Olha só, eu acho que o PSL também é um partido de informação, eu reconheço Nós temos, por exemplo, a bancada ruralista, foi quem indicou a Teresa Cristina O pessoal que defende a saúde, indicou o Mandetta A gente espera, nos momentos difíceis, contar com o maior número possível parlamentar dessa área Que hoje em dia você não vê deputado reclamando do ministro da Agricultura Antigamente, quando ele tinha problema, ele procurava o ministro, não era do partido dele Ele não tinha prioridade, ou então tinha uma última prioridade para ser atendido Isso acabou A gente espera isso deles, a questão técnica veio deles também E não somos contra botar parlamentar em ministro Tanto é que tem, acho que três ou quatro aí Não tem problema Então é por aí O parlamentar sente melhor a temperatura dentro da Câmara Quando você fala municipalista, qual é a ideia do Paulo Guedes que eu concordo? É o PAC Federativo Em vez de nós botarmos o orçamento para fazer uma ponte no município, por exemplo, de Glicério, onde eu nasci Manda o dinheiro para o prefeito, quem sabe, né? Quando o dinheiro chega lá, ele não faça a ponte, faça uma outra obra qualquer que seja mais interessante para o município E o senhor está disposto nessa volta a conversar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Havia essa possibilidade, né? De uma reunião Eu estava, pelo que fiquei sabendo, o Dória estava, para não jantar, para, sexta-feira agora O que eu falei para minha assessoria é que para mim está barra pesada Estou com 64 anos Não dá para ter uma batida dessa não Complica, de repente eu estou aí Com problema de saúde Se for em Brasília, estou disposto a conversar Vou até na Casa do Maia, sem problema nenhum Até converso particularmente com ele, sem problema nenhum Somos do Rio Então jantar não vai... Para mim complica, questão de saúde para mim É muito voo A outra semana, nós temos várias saídas aqui para dentro Aqui, né? Lá, para dentro do Brasil Eu sou paraquedista E sei do desgaste que era Subir e saltar E, presidente, o senhor também citou a possibilidade de fazer visitas a países árabes Foi uma ideia mais ou menos Não, não, eu fui convidado para vários países Teve gente do Sheik, do Emirados Árabes, visitando Nós não estamos no Brasil, eu, na minha situação De procurar encrenca com ninguém Eu quero a solução E todos aqueles que puderem fazer negócio conosco Da minha parte, vai ter todo carinho e consideração Mas tem que respeitar o Estado de Israel Mas por que não tem que respeitar o Estado de Israel? Aqui, o povo aqui é soberano Tem um primeiro-ministro Que junto com o seu parlamento Tomar decisões Uma vez tomada a decisão Eu vou reclamar para o lado de lá? Não vou Respeito o povo palestino Não posso concordar com grupos terroristas Aí, complica, né? Só estaria contra a minha biografia Que combatia esse pessoal da esquerdalha Desde 70 Quando era garoto no Vado Ribeira O grupo do Lamarca O senhor teve uma relação muito próxima Com o primeiro-ministro Muito anual Foi claro Então vai ter uma eleição em breve E a imprensa israelense Disse que o primeiro-ministro Usou a sua visita Para a campanha dele O senhor se sentiu em algum momento usado? De jeito nenhum Eu sou mal de idade Eu já estou sexagenário Eu tenho uma grande afinidade com ele Paraquedista, como eu Uma tropa unida Ele é capitão também Se bem que aqui Todo mundo tem uma passagem militar Até o nosso embaixador A deles lá É o coronel Não tem nada a ver Antes, durante e depois O meu compromisso é com Israel Nós sabemos que o Natanel é passageiro Daqui a pouco mudam Eu também sou passageiro no Brasil Graças a Deus Imagina ficar o tempo todo com esse abacaxi Abacaxi não Com esse problema nas costas Tá certo? A gente vai tocando o barco aí Sempre tem uma coisa Se eu não venho Se eu não venho Estaria contra o Natanel Se venho Estou a favor Eu desejo boa sorte a ele Enquanto esteja à frente aqui Do Desse povo maravilhoso Que é o Israelense O senhor não pode Esperar a eleição E vir um dentro da cultura? A gente vai ficar no No namoro aqui Que é o meu caso Obrigado pessoal Obrigado 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 Obrigado